Oi gente, tudo bom por aí? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lânia, eu mostro minha rotina aqui na chácara com os meus cavalos, meus bichos. No vídeo de hoje eu queria revelar para vocês, já estão vendo umas orelhinhas aqui, um focinho, uns pezinhos. O Dallas é o potrinho, para quem não conhece, eu tenho essa égua aqui, a Bela. Ela teve um potrinho um ano atrás, dia 6 de novembro de 2019. Então ele completou um ano e ele está escondidinho ali, mais ou menos, né? Porque eu quero mostrar para vocês como que ele está. Então está aí meu potrancão. Gente, ele cresceu demais, demais, demais. Nossa, ele está muito alto, gente. Agora olhando na câmera, assim, até assusta lembrar a imagem dele. Olha aí do ladinho a foto, a primeira foto que eu tirei dele aqui com a Bela. Muito fofinho, né? Eles estão muito parecidos. A gente que conhece bem não confunde, mas quem vem aqui a primeira vez, acha que ele é a Bela pelo tamanho, daí depois vê que ela é maior mesmo. Mas eles são bem diferentes, né? Ela tem um monte de pintinhas, ele não tem, ele tem a frente aberta. Mas eu quis trazer uma imagem bem original, bem comparativa aqui para vocês. Como vocês estão vendo, o Dallas está amarrado. Ele já sabe ficar amarrado desde os 6 meses. Não tenho muita dica para dar. Ele é muito calminho, né? Ele é muito mansinho, então ele deu uma duas empinadinhas, assim, e já cedeu de ficar amarrado. Não liga muito. Claro que ele não tem muita paciência, né? Ele não sabe ficar muito tempo preso. Mas ele já sabe ficar amarradinho e tal. Mas nunca precisou ficar muito tempo. Né, Dallas? Olha, ele já está agoniado já, porque ele sabe que eu tenho cenoura aqui no bolso. Ele quer se coçar, a judiação, deixei curtinho. É que tem uma tesoura aqui no coxo, eu não quero que ele coloque a boca ali. Eu vou fazer um... Mostrar ele mais inteiro, assim. Com a Bela do lado, para vocês poderem comparar, sabe? Que é um ponto de referência. Mas olha como ele é caneludo aqui, ossudo. É quase da largura da mãe dele ali, as canelinhas dele. Mãozão, joelhão. A gente já está casqueando ele. Ele foi cascado a primeira vez com 9 meses. E depois com 11, quase um ano. Eita! A Paula afogou ali atrás. Com quase um ano dele, casqueou de novo. Então, ele já foi cascado duas vezes. E a gente está corrigindo a pruminha dele aqui. Que marchador! Eles têm muito os curvilhões ali. O jarrete muito próximo, sabe? Ele está meio tortinho, a gente já está corrigindo isso. Mas fora isso, ele já tem os casquinhos muito bons. Bem resistentes, bem fortes. E ó, crinudo que está. Ele ficou com uma crina bem onduladinha aqui, ó. Nessa parte. Só nessa parte o resto é lisa. Escorrida, gente. Passa a mão aqui, ó. Não tem nem produto, nem nada. Mal desembarassa a crina aqui. E desliza. Agora aqui. É um bolo doido, né menino? Vou mostrar a sua cara? Agora a carinha dele. A franja não tem jeito. Quem lembra aí quando ele estava desmamando? Ele estourou todinha a franja dele na cerca. E está demorando muito para crescer. Não quer crescer por nada. Mas não tem problema. Mas olha o tufão que está crindo ali. Né? Coisa linda. Curioso como sempre. Sempre fica afungando. Dentinho. Cadê a dentinha? Cadê a dentinha? Quer mostrar a dentinha? E o peitoralzinho dele. Peraí que a dela está em cima de mim. Ele já é meio musculadinho ali, ó. Mas ele é bem fino de peitoral, sabe? Bem fininho. Ele é muito comprido. Peraí que eu vou sair daqui. Que eu estou presa aqui na bela. Na corda dela. Então. Estava falando que ele é bem fininho de peitoral. Porque ele é muito comprido, gente. Ele é virado em perna. É até difícil conseguir engordar ele, sabe? Porque ele está muito comprido. A sua altura que está o rabo dele. Ele está muito comprido. Então. Toda vez que eu aumento. A quantidade de alimento para ele. Ele estica, gente. É impressionante. Ele está com quase 1,30 de cernelha. E eu acho que ele vai passar um pouco da bela, viu? A bela tem 1,43. Ele vai passar, acho que, mais de um palmo dela. Acredito eu, né? Espero. Eu gosto de cavalo bem alto. Tomara que eu precise começar a trabalhar ele para ele alargar aqui o peitoral, né? Criar uma garupa bonita. Se você lembra dele bem potrinho. Ele era bem garupudinho. Ele tinha puxado bastante para o pente horse. Mas agora ele perdeu um pouco dessa musculatura. Está mais com banho do que outra coisa. Mas a gente vai ajustando isso. Vai trabalhar ele no redondel. Então. Essas coisas a gente vai corrigindo. Estou tentando melhorar, né? Para ele desenvolver cada vez mais. Mas ele continua muito mansinho. Muito tranquilo. E sim. Sempre apaixonado por cenoura. Ele troca a ração para comer cenoura, gente. Sério mesmo. O cara da mãe dele. Também quer, né, filha? Mas então é isso, gente. Essa foi a atualização do potrinho com um ano. Eu vou deixar nos cards. Vou deixar na descrição aí o vídeo do dia que ele nasceu. Tenho certinho nas primeiras horas de vida dele aí. Para vocês poderem fazer o comparativo. Quem não assistiu e quem já não lembra mais como que ele era. Era muito lindo, gente. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí embaixo. Deixe o seu comentário do que você achou. E do que você quer que eu traga aqui sobre o Dallas. O que você quer ver sobre eles. Querem ver a gente casqueando ele. Como que a gente ensinou, né? Que é um potrinho chucro. Então, se vocês querem ver, deixe no comentário. Se inscreve. E compartilha também com os amigos de vocês. Para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. E eu trazer muito conteúdo. Muita dica. E vocês também me ajudarem com a realidade de vocês. A rotina de vocês. E tudo que vocês têm para me ensinar também. Tá bom? Então é isso, gente. Para não dizer que o Apolo sumiu. Ele está aqui. Preso. Porque senão ele não dá sossego. Mas é isso. Então nos vemos no próximo. Valeu!